Salve manios e manias, tudo certo com vocês? Galera, estou trazendo um vídeo para vocês para falar sobre o Moto Z2 Play, tá? Ele está recebendo o Android 9 Pie já, tá pessoal? Então é só vocês irem verificando, é só vocês verificar a atualização que vocês vão estar recebendo o novo software aí que é o Android 9 Pie, tá? Lembrando que o seu tem que ser ZTO, tá pessoal? Se o seu for vinculado, comprar na loja da TIM, claro, Oi ou Vivo, em alguma dessas operadoras, vai estar demorando um pouco para vocês poderem estar recebendo aí o update, tá? Vocês tem que ter a versão ZTO, tá? Está aqui pessoal, estou no site TudoCelular, pode baixar o Moto Z2 Play e começa a receber a atualização com o Android Pie no Brasil. Após muitas esperas e cobranças, a Motorola finalmente iniciou a distribuição do Android 9 Pie para os proprietários do Moto Z2 Play. A informação foi confirmada por diversos usuários brasileiros nos principais grupos de discussão dedicados ao aparelho. Lembrando que ele está vindo com um patch de segurança de 1º de setembro, tá pessoal? Mas considerada a rainha das atualizações, a Motorola demorou para levar o novo software ao aparelho. Isso porque enquanto o pai está chegando no Moto Z2 Play, o Google já iniciou a distribuição oficial do Android 10 em conjunto com diversos fabricantes. Por exemplo, a Motorola, deu o hardware, tipo, deu o Android 10 já para a Motorola, para a Samsung, por exemplo. A Samsung tem que modificar porque é a One UI. A Motorola dá uma modificadinha ali para botar as coisas do aplicativo deles para funcionar. Essas coisas, só vocês estão ligados, tá? E está aqui, ó, antes, de toda forma, como já diz o ditado, antes da tarde do que nunca, antes tarde do que nunca. Como podemos ver abaixo, além de trazer um novo sabor do sistema, o update também implementa as correções de segurança do pacote de setembro, como eu tinha havido dito para vocês, tá? Então vocês podem ver aí, ó, já recebeu a utilização, tá pessoal? Como vocês podem estar observando, tá? A galera que me mandou aqui também no Telegram, tá pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, eu quero mandar um salve para o mano Tales Nunes, tá? Ele que me mandou aqui, ó, na verdade ele mandou para geral aqui no grupo do Telegram, por isso que eu sempre falo para vocês que é sempre importante se está entrando no grupo do Telegram ou do WhatsApp, que vocês fiquem sabendo em primeira mão, pessoal. Geral, sabe aqui no grupo, tá? Quem é fã mesmo do canal, quem é membro do canal, está sempre na atividade, sempre olhando de olho aí, vai saber primeiro o que vocês aí que estão aí esperando pelo YouTube aí, tá? Porque às vezes o YouTube nem notifica essas coisas, tá? Então está aí, pessoal, ó, ele mandou aqui para a galera o print, tá? Tá aqui, ó, concluindo a utilização do sistema, tá? Como vocês podem ver, quem tiver o Google Now também, vocês podem ver aí, ó, como vocês podem ver, ó, pode baixar, tá? Então, pode baixar aí se vocês têm a utilização, comente aqui abaixo se vocês já baixaram no Moto Z2 Play de vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos. Lembrando que eu vou trazer o review para vocês do Android 9 no Moto Z2 Play em breve aí. Graças ao meu maninho, Icaro Vitorino, ele que vai estar fazendo esse conteúdo belezinha para a gente, tá? A diferença do Android Oreo para o Android 9. Para vocês verem a diferença que teve aí antes do Android 8 para o Android 9, aí vocês vão ver se melhorou o desempenho, se piorou, enfim. Não perde, ativa o sino de notificação que vai estar bem interessante essa seriezinha que eu vou estar trazendo para vocês aí do Moto Z2 Play, do Android 8 para o Android 9. Graças ao meu maninho, Icaro Vitorino. Tamo junto, maninho, é nóis! E é assim, galera, um grande abraço, valeu!